Eu estava no quarto com a lesãozinha, assim, na minha frente, duas câmaras de solteiro, eu e o campeonato. Fico aqui, o Marcos está na entrevista. É uma pancinha de uma esquema nua, é linda, é uma capacidade que o esporte tem e ainda é pouco aproveitado no nosso país. O Olimpíadas aqui no Brasil, no meio de anevais, está lá com um grande embaixador do esporte, que representou tanto o Brasil, vai estar passeando lá, vai estar com um representante. É, o meu principal objetivo é comunicar as pessoas e essa oportunidade maravilhosa, por exemplo, parte do time de ouro da Globo, que transmite o que é a vida do esportista, né? Levando aqui as meninas do Emporio de Aço. Fechou o UAU! Encontramos a simpática, linda, Ellen Canzaroli. A ação é essa? A gente é um reportagem, tem que se animar. É, todo mundo pra cima, é, estamos aqui, gente! Ah, a Ellen Canzaroli entrevistou no Teleton, que foi um sucesso também, né? Oi, no passado! No passado, estamos estudiando e vai vencendo novamente. Vamos falar do Teleton um pouquinho, né, que você adora participar, né? Ah, que toro, né, gente? Eu faço parte da casa que é a emissão comercial do Teleton. Então, graças a Deus que me colocam lá pra estar todos os anos podendo colaborar. Ellen Canzaroli aqui gravando a Ana e o Porto de Aço. A Ana e o Porto de Aço. Ellen Canzaroli aqui no Eporio de Aço. É, a Ana e o Porto de Aço. É, a Ana e o Porto de Aço. Renato, o Repórter Show. Estamos aqui com a lindíssima, simpática Tiziane Pinheiro. Boa tarde, Tiziane e com a Bruna Ba, MC, que deve ter perguntas com mulher, lingerie, essas coisas. Qual a pergunta você tem pra Tiziane? A Tiziane tem. Bruna, qual que você usaria dessas? Meu Deus, eu sou a médica. É hoje, quando você ilumina. É hoje. Assim também é bonita. Hoje, a gente faz atenção. É meu envermelho. Espera aí, envermelho pra você arrasar, né? E apareceu um morango pequeno. Olha lá. Lindo, lindo. Bem sexy, né? Bem bacana mesmo. E é muito confortável, entendeu? O melhor é isso. Você pode estar sexy e é um anjo aí pra você se sentir bonita e ao mesmo tempo a pessoa, né? Seduzi os nós homens, né? Tiziane, quanto tempo tem a sua marca? Tem pouquinho tempo. Essa, na verdade, é a terceira coleção que a gente está fazendo. Tiziane Pinheiro aqui na outra lista. Carmaru, o Jornal Unab é a francha espacidora. Tô aqui com a Bruna Barr. Oi, gente! Tá gostando da feira, Bruna? Tô gostando demais. Só o Jornal Unab. Você já conheceu o Google, o tenista. Falou com a Tiziane Pinheiro. Já jupei sorvete, já cometi tudo. Tem uma foto com os personagens pontinhos, o tamanho dela. É isso aí. Vou acompanhar o resto de pastidora. Valeu! Estante R9. Bruna Barr com os doces aqui, gravando no canal 1. Eclipse da Tizeperno. Aqui na Animal Planet, aqui, olha a Bruna Barr com o seu boneco. Legal, muito legal a estante aqui nos bastidores. Bruna Barr com os bonecos aqui, olha. Tá chegando outro, pode abraçar lá. Pode abraçar ele. Vai lá. Abraça a MC. MC Bruna Barr. MC Bruna Barr. Que não teve infância. Ah, o MC Bruna Barr. Que não teve infância. Bruna Barr com o urso aqui, olha. Pegamos o Jornal Un. Feira, Cacau, olha aqui. É isso aí, acompanhando o resto da Feira, ainda bastidores. Bruna Barr aqui com a Bonaparte, né? Com o personagem. O que você tá achando da Feira aqui? Opa, a Mané, olha aqui o meu príncipe aqui. Pode ir? Não vou cair nessa história de amor. Deixou você, não quero nada pra depois. Não vou cair na sua armadilha de amor. Não quero nada pra depois. Para que para. Para de fingir que tá carente. Nesse jogo caiu novamente. Se tá achando que vou te esperar. Pode ir com as suas amigas que agora eu vou. Pra balada e curtir a noite inteira. Vou te mostrar que eu não tô de brincadeira. E já falei mais de mil vezes que sozinha eu não fico. Mas agora eu te mostro que eu não sou mais pro seu bico. Aê! Aê! Jornal Un só para os personagens aqui. O que é o Jornal Un? Vai levar uma hora pra parar com isso. Ricardo, fala qual é a sensação aí. No Jornal Un a gente é bem gentil. Valeu, Jornal Un, abraço. Até o próximo. Ricardo Marujo, Jornal Un. Tô em uma sala de presença aqui acompanhando o evento. Olha o pessoal aqui. Vou acompanhar a Feira. Hoje a gente já pegou a Bruna Ba, emissão Bruna Ba. Aqui, olha. Que a gente já pegou hoje aqui? A Ellen Casaroli. esse foi o primeiro dia que a gente acompanhou aqui da feira ABF Franchising esse é o Jornal 1 que vai mostrar todos os passadores do evento como foi a semana é isso aí, Ricardo Maru, Jornal 1, valeu